Asneira Pod Você chega lá, dá 10 reais pro trade O trade te dá uma pedra e um copo de guaravita Hoje voltando com o Marçal O pessoal achou que ele tinha falecido Por causa da idade avançada Mas não faleceu, ele tá aí Tá aí, ponto E hoje a gente vai falar aqui sobre Um tema que eu já fiz lá no blog Que é indicações de canais de Youtube Que eu acho legal Eu e o D2 a gente já falou anteriormente aqui De alguns canais de Youtube que são terríveis Que deveriam ser expulsos do Youtube Mas hoje a gente vai falar aqui ao contrário Aqueles canais de Youtube que a gente gosta Que a gente indica E que não é aquele canal idiota Não é aquela parada imbecil Que vocês ficam vendo aí De desafios Banheira de Nutella E etc Tá dando tapa na cara da mãe Pra saber a reação da mãe Que a gente vai tentar aqui Ou a gente vai indicar algum canal Direcionado pra algum certo assunto Que é interessante Ou uma comédia um pouco mais adulta Mas não é uma coisa de idiota Uma parada mais interessante Mais legal Assim como as indicações Dos meninos aqui também De coisa nerd Ou de gambiarra Né Marçal Nós vamos chegar lá Então bora lá Para as indicações de canais Bom, o primeiro canal aqui Que eu vou indicar É um canal De anime Ele também fala bastante Sobre mangá E novel De histórias japonesas Que é o Intoxi Anime Ele tem um blog também Que você procura no Google Ele vai ter Eu vou colocar só o post aqui Só o canal do Youtube É um canal muito bacana cara Porque foi quando eu fui fazer uma pesquisa Sobre um anime Chamado Sword Art Online Ele faz Fazer review Ele fez inclusive Uma timeline De toda a história Do que que já saiu De impresso Do que que já saiu De série De anime De ovos De filmes O que que tava pra sair O que que já tava confirmado E tal Tipo assim E não é só disso Ele fala de outros animes também Ele faz indicações de anime Ele pega todos Todos os animes Que vão lançar no ano seguinte Todos Todos Tipo assim Ele faz Sei lá Uns oito vídeos Porque os animes japoneses São divididos em Tipo estações do ano Então a cada quatro meses Vem uma enxurrada de animes Que são lançados E ele faz a apresentação Desse anime Se é um anime original Se é baseado em mangá Ou uma novel E faz um pequeno resumo dele Fala um pouco sobre o trailer Se tem Então tipo assim Sei lá Ele faz Dois vídeos por temporada Cada vídeo Com 20, 30 minutos aí De indicações E eu acho bem legal Porque ele sempre Fala vários animes E tal Eu já peguei muito No anime que ele indicou Que eu achei foda Que é por exemplo Goblin Slayer Que pra mim É o melhor anime Da temporada passada Que é muito foda Teve também O O Herói do Escudo Que é muito foda também É um anime muito legal Que tem nessa temporada ainda E N outros lá Que ele indicou Que eu achei muito legal também Te perguntar um negócio Elvis Ele falou de Batman Samurai Pior que ele Acho que ele falou Acho que ele chegou a falar Eu acho que ele chegou a comentar Eu não lembro Eu não lembro Mas acho que ele chegou a comentar Então Esse canal aqui é pra quem Curte anime Ou pra quem Sei lá Quer dar uma chance Pra assistir um anime Mas não sabe Uma indicação bacana Tanto que ele tem um vídeo lá Que ele fala sobre Pra quem nunca assistiu anime Indicações pra iniciantes Assim sabe Eu acho bem legal Esse vídeo Inclusive ele indica Vários animes que eu curto Tipo Full Metal Alchemist Brotherhood Ele faz a indicação desse anime Que é muito foda Que eu já comentei aqui No podcast anteriormente Então ele faz Várias indicações Ele faz review Dos animes também Semanalmente Então cada semana Que sair um episódio De uns dois Três animes Que ele faz o acompanhamento Mais de perto Ele faz o review Desse anime Explica E eu acho legal Que na maioria desses animes Que ele faz review Já leu o mangá Então tipo assim Tem algumas coisas Que ele fala Que ele fala Tipo assim Que é pra frente É spoiler Aí ele comenta Sobre alguma coisa Ou Ah não Aquele ponto Que ficou meio na dúvida É por causa disso Que não é spoiler Foi explicado anteriormente Mas às vezes Passou de uma maneira Muito rápida E a gente acaba Que não entende direito Ele vai lá Faz uma explicação Bem bacana Do anime Assim É um canal Que eu indico Muito Pra quem Gosta de anime Ou tá interessado Nesse universo de animes E tal É bem legal mesmo Cara Isso aí É uma indicação Muito rara Porque normalmente Fã de anime Que costuma ler o mangá Dificilmente você tem alguns Que fazem alguma crítica Mais construtiva ao anime Nesse caso Ele É Ele faz Tanto que por exemplo Dororo Que é um anime Que tá saindo agora Nessa temporada de agora Que eu indiquei pro Marçal Indiquei pro Bruno Que trabalhava com nós também Os dois tão curtindo pra caralho Eu tô curtindo pra caralho Aí ele explicou toda a história Do Dororo Porque é uma adaptação De um mangá De 1960 e poucos E tal Só que o mangá Ele era mais comédia E etc E o anime agora Ele tá fazendo uma Uma versão mais dark Mais dramática Do mangá Então tipo assim Ele dá um background Muito legal De alguns animes E etc Ele fala até de estúdio Fala de diretor Se aquele diretor é bacana É O estúdio que foi o anime É bacana Por exemplo Teve agora do Punch Man Na data da gravação Que a gente tá falando Fazendo a gravação hoje Que saiu o primeiro episódio E ele já tinha feito um vídeo Já falando que Que mudou de estúdio A segunda temporada Do One Punch Man Não é lá Grandes coisas Aí botou um diretor também Que não é muito bom Aí assim Recentemente Descobriu-se que Esse estúdio Pegou um bilhão de animes Pra fazer Então os caras É muito difícil Eles entregarem Uma parada tão boa Quanto a primeira temporada Então ele dá um review Bem bacana Dá umas notícias Muito legais também Faz alguns comentários De trailers E etc É bem legal mesmo É uma indicação que eu faço Canal do YouTube Sobre animes Ao contrário de que Muita gente acha Já teve um tempo Que não existia YouTube Tá D2 O mundo nasceu Com YouTube não Eu posso atestar isso A internet era feita de madeira Né Março A internet era feita de pau Feita de pau Mas a brincadeira É Como eu acompanhei Há algum tempo Dá pra ver a evolução Dos canais Que tem tido E realmente Você tem Como tudo que o homem faz Você tem o lado bom E o lado ruim Eu acho que na questão do YouTube Tem muito mais coisa boa Do que coisa ruim Nesse sentido Busquei dois canais aí Que Vou falar agora do primeiro O primeiro tá muito ligado Com o que o Elvis falou Que é um canal de review De filmes E de São mais de filmes Dificilmente ele tem uma série Aliás eu acho que ele nem fala de série É um canal chamado Super 8 Do Otávio Gá Ele fez alguns skets Depois ele participou Da Parafernalha E agora ele tá com o canal solo Eu tenho comentado com o Elvis Sobre a evolução E o tanto que as pessoas Têm melhorado na edição E no tratamento Dos vídeos que ele solta Esse canal Ele é um exemplo disso A edição do cara É muito caprichada Além da edição Ele fala De forma Ele tem Um embasamento técnico Porque ele é formado Ele tem uma formação Que não tem nada a ver Que é direito E também é formado Em artes cênicas Então ele fala Das técnicas E do conceito Técnico de cinema De uma forma muito próxima De quem não tá ali Mas quando ele vai Aprofundar num conceito Você vê que o cara Tem um embasamento São dois quadros Que eu gosto muito De assistir ele Um é normal Ele faz um review De filmes E aí é igual Tem muitos outros Tem uma parte sem spoiler Outra parte sem spoiler Aí ele fala da narrativa Fala do elenco Fala de interpretação E tem um outro quadro dele Que é 32 erros X De um filme Ele pega O que o pessoal Foi apontando Como erros Em determinado filme Geralmente um blockbuster Porque é o que mais Dá comentário E ele vai Pontuando Se cada erro É um erro Ou não De continuidade De lógica E tem mais um Eles são Agrupados em Três temas E com isso Você vê que realmente A pessoa tem Um embasamento técnico Muito bom Só que fica Esse cara Toda vez que começa A assistir um vídeo dele São longos Geralmente 12 minutos 15 minutos E quando eu vejo Tá acabando Assim Você nem percebe É um capricho Muito grande Na edição Vale a pena Mesmo Quem gosta De seguir Mas Fica A avisa Alguns dos vídeos Ele avisa Tem spoiler Mas Muito bom mesmo Fica a dica Que é um canal Dos que é Ganho Pra internet Esses tipos de canais Que fazem review Fazem Tem uns que eu gosto Bastante Tanto que o Marçal Indicou Um ex-dia Pra trás É Peewee Né Marçal O nome do canal Eu achei bem bacana Posteriormente Eu faço uma indicação Melhor dele Mas é um canal Bem bacana Pra quem curte Filmes Eles dão Uma explicação Bem bacana Faz uma timeline Da história Se for Filmes que tem Várias continuações Tipo Sei lá Alien que teve E tal Matrix São bons Esses canais São legais É claro Acaba que te agrega Tem muitos canais Que agregam Conhecimento a mais Mas como canal De diversão É um canal muito bom E são canais Que você nem percebe Se assistiu no vídeo Então é muito diferente Bom mesmo Esse canal Esse cara Eu já estou seguindo Ele já tem uns Dois meses Ele já tem esse canal Bastante tempo E eu estou tirando Atraso dos outros Que ele postou anteriormente E é muito bom Vou seguir Essa ideia O canal que eu vou indicar Também É de review De filmes Mas Ao contrário Dos que vocês falaram Não é review Nem de anime Nem um review Mais de cinéfico Não É de review De filme De super herói O nome dele É Ei Nerd Esse canal Eu descobri Recentemente Até mesmo Num review Que eu vi Que ele estava fazendo Sobre o Coringa O trailer novo Do Coringa Cara O canal é surpreendente Tem muita coisa Ele é bem variado Na verdade Ele não se prende Muito a um Por exemplo Vou falar mais Do universo da Marvel Vou falar mais Do universo da DC Não Ele consegue expandir E ele apresenta Outros Review de super heróis Que não são Do mundo mainstream Sabe Por exemplo Vou apresentar aqui Um herói da DC Que ele Ele não tem filme Necessariamente Mas ele está nos quadrinhos Eu vou falar dele aqui E ele explica Um pouco O embasamento E uma Uma série de vídeos Que ele costuma fazer Bastante Que eu acho Interessante É que ele explica A origem Do super herói Que Nesses filmes Como é muito normal Não tem a origem Necessariamente explicada O que aconteceu Onde veio Um filme Geralmente É uma adaptação Nem sempre Exatamente igual Dos quadrinhos D2 Eu assino esse canal Do iNerd Eu acho bem legal Que é do Peter Ele na verdade Ele é especializado Bastante em animes Ele começou falando Muito de animes Animes e mangá Ele faz o review Sempre quando sai O mangá do Boruto Ele fala de muita coisa Principalmente anime Ele fala de muita cultura nerd Cultura pop Que a gente tem hoje em dia Pra falar a verdade Fala de anime Ele já falou de filme Falou de série Fala de muita coisa Muita coisa mesmo É um canal bem legal Tipo assim Você vê o cara Você não acha que o cara é nerd O cara é meio bombado Eu fico falando com a minha esposa Que é a Priscila Eu falo assim Esse cara não tem cara de nerd O jeitão dele É carioca Eu acho que ele é carioca Ele fraga muita coisa Muita coisa mesmo E os vídeos dele São bem elaborados São bem engraçados Ele explica muita coisa Eu costumo assistir direto Alguns vídeos dele Não são todos Porque não são todas as coisas Que ele fala Que eu Não é uma parada que eu curto Mas muitos vídeos dele Eu costumo assistir Ele fala até de jogo também Ele fala até de jogo Eu estou olhando aqui Ele fala até de Division 2 Só para você ter uma ideia Esse dos animes Eu estou descobrindo Bem por agora Que realmente Ele tem uma Eu estou mais impressionado agora Porque o leque de temas Dele é muito vasto Ele faz review até de filme De terror Que normalmente é uma coisa Mais complicada de fazer review Esse cara consegue fazer review Ele consegue listar filmes Que não são do mainstream E isso é muito do caralho Porque tem muito filme bacana Que eu descobri E foi por causa do canal dele Bom, o outro canal do Youtube Que eu vou indicar aqui também É um canal mais de comédia Que chama Sociedade da Virtude Ele é do diretor Dos vídeos Do canal do Porta dos Fundos Que é o Ian Sociedade da Virtude Ele tem um canal em inglês E tem esse canal em português Os vídeos dele são dublados Por vários dubladores Que a gente conhece aí E tal Guilherme Briggs E etc O que seria esse canal? Ele pega todo esse universo De heróis De quadrinhos E colocam eles Numa situação Ou numa visão Muito escrota Vamos dizer assim Sabe? De umas paradas bem Por exemplo Tem um vídeo que é muito bom O Homem-Aranha Ele vai lá e solta A teia de aranha dele E prende os leões E por exemplo Coloca eles presos De cabeça pra baixo Num poste Por exemplo, né? A gente sabe que A teia da aranha Do Homem-Aranha Ela se dissolve Depois de algum tempo De uma, algumas horas Alguma coisinha Se dissolve Então tipo assim Estão os dois ladrões De cabeça pra baixo Presos nessa teia Do Homem-Aranha E a teia começa a se dissolver Começa a derreter E começa a ir pra cara deles Fraga Tipo assim Entrando no olho Entrando no nariz Entrando na boca E eles começam a discutir sobre isso É muito engraçado Os vídeos deles É tipo assim E fora a qualidade O desenho é muito bom também E tal É tudo desenho, tá gente? Não é live action Igual o Porta dos Fundos Não é o pessoal atuando, né? São pessoas realmente Que desenharam e dublaram Mas é muito bom mesmo Muito bom mesmo Aí tem a versão em inglês E tem a versão em português Eu vou colocar a versão em português aqui Porque é a que eu acho Que eu assisto Acho mais legal Mas se vocês quiserem buscar Eu acho que lá no próprio canal Da versão em português Tem o link pra versão em inglês Não sei Ou pelo menos eles comentam Sempre no final do vídeo Também eles falam É um ou dois vídeos Toda semana É muito bom Pra quem quer dar uma risada aí É nível Porta dos Fundos Assim, sabe? Mas eu acho mais inteligente Essa pegada assim Deles assim Porque eles fazem Muita associação De alguns personagens Que a gente vê Nos quadrinhos Por exemplo Do Batman Em vez de ser Batman É o Homem Coruja Um negócio assim, sabe? É muito bom mesmo Essas analogias Que eles fazem Com os heróis de quadrinhos É muito bom Isso me lembrou um pouco Aquele canal do Rabisco Né, cara? Que eles ficam fazendo Uma analogia assim também Mas é de animador também É do mesmo criador Do 5 Alguma Coisa Ah, só 5 Alguma Coisa É um canal muito bom também Pois é E lembrou um pouco isso Que é O cara cria as próprias animações E coloca esquetes deles Nas animações Pô, véi Que do caralho Eu juro que Na hora que eu li esse nome Eu realmente achei Que você tava entrando Pra alguma sociedade secreta Tá ligado? Tipo A maçonaria Não Não, não A sociedade secreta Que eu tenho É outra É arrebatar Almas para papai Ah, tá Arrebatamento Tá bom Isso aí Falando do outro canal Esse é totalmente diferente Do que a gente já comentou agora Eu não sei por que As pessoas me associam A recursos técnicos Eu não tenho ideia De por que Conheci também como Gambeta Outro dia Inventaram uma palavra Inglês Pra isso Lá Outro dia Lando serviço Como é que fala? É workaround Como é que é Workaround É workaround É gambiarra inglesa E fica legal pra caramba O cara tacou uma gambiarra Inglês Na reunião E foi, véi Mas beleza Então O pessoal Começou assim Justamente a isso Véi Marçal Quantos Quantos roteadores Tinha nessa casa mesmo? Tinha oito Ele tinha o gerador Só pro roteador Dele na casa Então vai lá Marçal Continua E esse Canal que vem indicando É um canal O nome do canal É o mesmo nome Do youtuber Que é o Leandro Felipe Eu conheci esse vídeo Meu filho Conheci esse canal Meu filho me mostrou Foi ele fazendo De um tanquinho Desses tanquinhos normais Parecendo um liquidificador Fazendo de um tanquinho Uma máquina De lavar roupa Então o cara Foi adaptando No tanquinho Um raspberry Foi adaptando No tanquinho Uma bomba D'água Pra tirar E colocar A água Dentro dele E o que mais Me chamou atenção Nesse vídeo Peguem esse vídeo E olhem A hora que ele Tá fazendo o teste Que ele vai Pra dentro Do banheiro Da casa dele E tá fazendo O teste Com a mangueira Ligada Passando em cima Da corrente elétrica E ele lá Todo felizão Mostrando que o Tenho tá funcionando Só faltou ele Tomar um choque Porque assim Foi Murphy Que cochilou Na hora Mas Esse cara É espetacular No tanto De gambiarra Que ele faz O quadro dele É separado Nessas coisas Que ele faz E tem um quadro Que é Olha o que eu achei O cara é maior lixeiro Alguém acha um som Ou dá a ele Um som Ele pega Que ele desmonta E vai pegando Aquelas pecinhas E vai guardando Então eu fico imaginando A felicidade Que a mulher desse cara Deve ter Com o tanto de coisa Que ele deve ter em casa Ela deve ser feliz Pra caramba Com as coisas Que ele vai levando Pra dentro de casa E com as gambiarras Que ele vai fazer Então assim É um canal Muito divertido Ultimamente ele tem feito Muita coisa Com Raspberry Ou com Arduino Então ele deu uma evoluída Nas gambiarras dele Mas Quando ele vai Pra as coisas raiz É muito engraçado Então minha mulher pira Se ela fosse ao contrário Se ela pudesse Tirar um canal Da internet Ela tiraria Porque é o cúmulo Da gambiarra As coisas que ele faz Seguindo também um pouco Essa linha de tema A gente tá com os temas Bem similares Pelo visto O gosto da gente É bem parecido No entanto O meu não é de gambiarra Mas também Mostra Curiosidades científicas Manual do mundo Ah, isso é clássico Né cara Cara Esse canal É incrível E assim O dono desse canal E vocês vão ter Eu tenho que lembrar O nome dele Iberê Porque o nome dele É meio complicado Iberê Iberê Tenório Se não me engano Iberê Tenório Isso O Iberê Cara Ele tem Uma Assim Ele é tipo Uma Dora Aventureira Da vida real Tá ligado Todo mundo Acho que Todos nós já vimos Algum dia Um TV Cultura Quando era criança E tinha um desenho Que sempre passava Que era Uma espécie De Dora Aventureira Que ela sempre ia Numa fábrica Numa parada Assim Pra mostrar Como as coisas Funcionam É um pouco Da temática Desse canal Ele explica Como determinado Tipo de coisa Funciona E também explica Como fazer Algumas coisas Até interessantes Hoje o canal dele Tem muito seguidor E tá muito grande E tá muito grande Então ele Agora ele tá mostrando Umas coisas Bem cabulosas Tipo assim Como funciona Um colisor De partículas E cara Eu fico maravilhado Com a didática Que esse cara tem E como você consegue Ver um Temas que são complexos Na verdade Porque Igual Ele tá explicando O colisor De partículas Esse monte de coisa Você vê isso E você distrai Você nem vê O tempo passando Nos vídeos dele Então Não preciso falar Muita coisa Acho que esse canal Ele é conhecido Se você não conhece O canal do Manual do Mundo Você tá errado Para de ouvir Esse podcast Vai no YouTube E vai ver algum vídeo Desse cara Que vai valer a pena É provavelmente Quase todo mundo Que ouve o nosso podcast Já viu algum vídeo Desse cara É muito bom Cara Ele sempre explica Muita coisa A forma de alguma coisa Como funciona Como você explicou Como funciona Agora ele tá ensinando A usar Arduino Para algumas coisas É um ótimo canal De educação Cara É uma maneira Muito boa Principalmente crianças Vai aprender as coisas Como que funciona E tal Tem que ter a supervisão Dos pais Porque tem algumas coisas Que criança não pode fazer Ele fala que não pode Teve alguns Que eles foram patrocinados É mas aí ele perdeu Bastante essência Nesses patrocinados Com exceção de um Que foi patrocinado Por um fabricante de pilha Porque aí foi muito legal Que ele montou um carrinho Com as pilhas Quase todos os patrocinados Foram bem ruins Teve um de uma escova De dente lá Essas escovas de dente Elétrica Que foi muito ruim Mas no geral Assim Tipo É muito bom É um dos canais Um dos melhores canais Que tem hoje Tem um Tem um dele Que foi patrocinado Mas esse que eu fiquei maravilhoso Esse apesar de ser patrocinado Eu gostei muito Que foi quando ele visitou A casa da moeda E mostrou como é que era Cunhado as moedas E é feita as notas É só Continuando aqui Tem um outro canal Que eu acho Que eu ia recomendar ele aqui também Só que eu já fiz um post Sobre ele Que é o Nerdologia Que é um canal Muito foda Sobre ciência Que explica Principalmente A ciência Relacionada a coisas Do mundo pop Do mundo nerd É um ótimo canal também Eu vou deixar o link Do post aqui Que eu fiz lá no blog É É uma outra indicação Que eu faço Que eu acho muito foda Ele tem dois vídeos semanais Que é um sobre Basicamente sobre história E outro sobre ciência Em geral Apesar que história Também é um tipo de ciência Mas eles separaram o vídeo lá É Muito legal também Vou deixar o link do post Que eu fiz as indicações E fiz as indicações De alguns vídeos Que eu acho legais também Conforme nós falamos Tem os lados bons E tem o lado ruim É E o lado ruim É péssimo Muitas vezes Se eu pudesse Tirar um canal Somente um canal Da internet Eu tiraria o canal Que eu coloquei Que chama Vida de casado Pode ser De mais fútil Com relação a Tenta que eu entendi Viu? Tenta viu As manifestações Conforme eu tava comentando Com vocês Só de pegar o link E escutar aquela Vozinha chata Daquela menina Já foi suficiente Eu não consigo Desde 20 segundos É muito chato Ela me chamou De ogro aqui agora Vai dormir no sofá Hoje, Marçal Vai Só tô vendo Se enrolando aí Por que que eu não gosto? Eu acho difícil Alguém do gênero masculino Gostar realmente Desse canal Desafio alguém Eu ia assistir e gostar Se alguém gostar Depois me truque Mas aí Como trata de assuntos Muito desconectados De praticidade De coisas práticas Então assim São todos assuntos Muito chatos Ela tá me encarando Aqui de um jeito Que eu acho Que eu vou ter que Fechar a porta Ela traz alguns assuntos Com relação a mesa posta A decoração A etiqueta Que é muito chato Então assim O D2 até comentou Acho que você conhece O canal também Né D2 Conheço Demais esse canal Ela falou que é outro ogro Ô bicho Como é que eu posso falar Marçal E agora eu vou falar Não é só desse canal Falando assim De toda essa linha Tá bom É problema de primeiro mundo Demais Mano Não tem cabimento Marçal e El Gente Vocês vão ver esse negócio Aí a pessoa vai começar Tipo assim A maior problema da menina É ter ido no supermercado E não ter achado esmalte Na cor grenar Na tonalidade 5 Tipo isso Não Cara Tem vídeo dela quase chorando Porque ela recebeu Críticas do canal dela Tipo Ah As pessoas falaram Que meu canal Tá muito tradicional Aí ela fica tristaça Mano Não faz sentido nenhum Por que que ela tá triste Mas esse é um Que se eu pudesse Eu deletava Eu já vi outros Uma vez até Tem outros Tem uma linha disso aí Tem muitos aí Agora falando de forma séria Tem muitos É É porque eu acho Que ela leva O lado É igual De dois valores É muito fútil É muito superficial Ela leva o lado fútil Muito a sério É exatamente Ela se leva Muito a sério Ela acha que Realmente que o assunto Aqui dali é importante Pra vida de alguém Mas eu já vi Alguns caras Por exemplo Falando de jogos Ou falando de De montagem de computadores Que vão numa linha Bem chatinha também Que são os caras Que querem O cara tem mais Uma intenção de ostentação Do que realmente De informação Então tem muitos Lados ruins Mas esse daí Se eu pudesse Eu dava um delete No canal dela Eu só queria falar Um outro canal Que seria tipo assim Diário de construção Velho Assista ele Sinta a revolta E depois vem o comentário E esse fala de que? É ruim também Bicho É basicamente assim Uma menina Num terreno Que ela ganhou Construindo uma casa Enorme Marçal Uma casa gigante Com produtos De construção Que ela ganhou Tudo que ela ganhou Tá ligado? Sabe o que ela deu De troca? O brioco Ai meu Deus Ô velho Sério É revoltante Que você vê Tipo assim O pior desses vídeos É as pessoas Elas comentando Como se fosse algo Simples Tá ligado? Tipo assim Olha só Tipo assim Olha só que lindo Que eu ganhei Essa sala toda feita Velho Tipo Sei lá 50 mil Só em imóveis Tá ligado? Isso aí pra mim Tá cheirando Inveja do D2 Ela não tem culpa Que você Em vez de comprar Os imóveis Pra dentro de casa Você queima tudo Em crack Eu já falei Tô investindo Em day trade Bom meus amigos Esses foram Alguns canais Do YouTube Que a gente curte Que a gente Achou legal Compartilhar com vocês Fazer essas indicações Eu tenho Alguns posts De indicações De outros canais Do YouTube Lá no blog Quem quiser É só buscar O menu lá Indicações Que se você conseguir Vão ver todos Esses posts Que eu fiz Que são vários D2 Fala as redes sociais Por favor Twitter.com Barra Asneira Grátis Facebook.com Barra Asneira Grátis E contato Arroba Asneira Grátis .com.br Os nossos Twitters Meu do Marçal E do D2 Vão estar no post Pra quem quiser Trocar uma ideia Com nós aí Agora Eu liberei Os posts do blog Lá Pra vocês poderem comentar Livremente Não vai passar mais Pela censura Da ditadura O Asneira Pode Tá em todos Os agregadores De podcasters Que vocês veem aí Inclusive no IOS E no Android Também estamos No Spotify E no Deezer Depois de uma De uma briga aí Eu consegui colocar ali No Deezer Então Não tem desculpa Pra vocês não ouvirem O podcast Inclusive Até no próprio site Vocês conseguem ouvir O podcast Marçal Obrigado aí Alô povo Mais uma vez Estamos sempre aí Galera Todo mundo Que curte o Marçal Participando no podcast Vamos comentar aí Porque Lembrar que Pode ser sempre O último podcast Que vai gravar com a gente Galera Aproveitar o nosso Em cada podcast Que ele participa Fazer uma corrente De oração Alguma coisa Nesse sentido Já faz os vídeos De homenagem A uma sal Com aqueles slides De foto Passando Conversa com a gente Lá nas redes sociais Pra não deixar Esse momento Marcado E na vida Da gente Porque Talvez no próximo Azeira pode E ele não possa participar A gente está fazendo A missa De sétimo dia dele Inclusive Esse é o vídeo Da missa Inclusive A gente pode gravar Em Marçal No seu velório Pode? Rola? Pode Pode ir lá Demorou então Obrigado E2 Tamo junto Valeu galera E até a próxima Cara Batman Samurai É igual piqui Divide Assim Ou gosta ou não gosta Cara Ou aprecia ou não aprecia É fedorento Tem um gosto horrível E cheio de espinho Por dentro É isso mesmo? É Tudo dele é feito Pra ele não ser comestível Não consumir ele Mas tem imbecil Que come É tipo isso Deu pra entender a analogia Marçal Obrigado Ficou ótimo Dos I'm the devil I can do what I want Whatever I've tried I'm gonna float There's never been a rock Caught that I've Ever lost I can't wait To take cake back To hell I'm gonna fill them With my heart Teaming jail I make a script Like my scarlet Inferno No